O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O Flamengo entra para o gramado do Maracanã esta noite com Cantarelli número 1, Jorninho número 2, Rondinelli número 3, Manguito número 4 e Júnior número 5, Andrade número 6, Carpegiani número 8, Zico número 9, Tita número 7, Pelé número 10, Júlio César número 11. O Atlético Mineiro com João Leite número 1, Alves 4, Osmar 2, Luizinho 3, Hilton Brunes meia dúzia, Toninho Cerezo 5, Marcelo 8 e Paulo Isidoro número 10, Serginho 7, Dario 9 e Ziza número 11. O juiz da partida é o senhor Valkir Pimentel, seus auxiliares José Carlos Moura e Roberto Coelho. No instante em que o Flamengo cumprimenta a grande torcida que comparece ao Maracanã ao lado do Atlético. E o juiz Valkir Pimentel disse que comecei um jogo amistoso, serão possíveis até 5 substituições. O Flamengo tem Raul, Ramires, Nelson, Reinaldo, Claudio Adão e Luizinho na reserva. Procópio, qual foi a instrução que você deu ao seu time? O Atlético vai fazer festa ou vai fazer um jogo duro? Não, apesar de ser uma festa, nós entendemos que é um jogo difícil para o Atlético. Nós vamos fazer o possível para equilibrar as ações e procurar brindar a torcida com um bom espetáculo também. O técnico Claudio Coutinho até agora não chegou no banco de reservas do Flamengo. E a presença de Sua Excelência o Presidente da República, João Batista Figueiredo, aqui no Maracanã. Ele que veio prestigiar essa partida Flamengo e Atlético Mineiro. Colocado na tribula de honra do Maracanã. O técnico Coutinho aqui está. Agora o técnico Coutinho é levado pelo supervisor do amigo Bosco do Flamengo para tirar a fotografia na qual Pelé vai aparecer no ataque do Flamengo com a camisa 10. É um direito que ele tem, sem dúvida nenhuma. É o treinador do time, o campeão carioca. Praticamente o Flamengo hoje auxiliando em muito o Atlético como dono da festa. Deixa eu ver o Toninho Cereza aqui. Há algum esquema especial aí para o Pelé? Não, é uma partida, uma festa. Logicamente nós temos uma equipe muito boa contra a nossa que é o Flamengo. Zico e Pelé na frente são dois jogadores ainda Carpejano e Vila de Trá. De excelente gabarito. Mas o Atlético também tem que impor o seu futebol. E vamos jogar simples. Não podemos impressionar com a torcida, tampouco com o Pelé. Está aí a equipe do Flamengo batendo bola. Enquanto é claro, o Pelé está colocado lá perto do círculo central. Ele não vai bater bola nunca. Vai ficar muito difícil para ele bater bola. Se ele conseguir jogar já vai ser uma festa. Batalhão de repórteres e fotógrafos. Está aí. Lembrando o Pelé, está difícil. Lembrando que a última vez que o Pelé participou de um jogo aqui no Maracanã, vai fazer três anos. Foi na despedida, na despedida não, naquela festa da Seleção Brasileira em homenagem ao Mané Garrincha. Pelé fez um gol que ele próprio, aliás ele se autodenominou, dizendo que foi um dos gols mais bonitos da carreira dele. Olha, Dario, na festa do Pelé, na festa do Zico, como é que fica o Rei Dadá? Bem, o Dadá está esquecido, é um rei esquecido. Agora tudo pertence a eles. Eu já me curvei, bati palma também. Agora no campo eles que batem. Palavras do centroavante Dario, da equipe do Atlético Mineiro. E o anel superior do Maracanã vai apanhando realmente uma massa sensacional de público. E o horário também. E a chuva que caiu do Rio de Janeiro, esses dois fatores contribuem para que o torcedor chegue um pouco mais tarde. Primeiro que a partida aqui no Maracanã, veja bem, mesmo assim, plateia compacta, mas muita gente andando, procurando um lugar melhor. Normalmente as partidas do Maracanã começam 21 e 30, principalmente se tratando de grandes espetáculos. Como, por exemplo, a seleção brasileira. E hoje um grande espetáculo a partida programada inicialmente para 21 horas. Bom, o goleiro João Leite vai entregar agora uma bíblia ao goleiro Cantarelli. Por que, João? Bom, porque eu sei o quanto é duro para um goleiro essa vida. E às vezes não tão recompensado. Então eu quero que a bíblia, como tem me acompanhado, acompanhe também o Cantarelli nessa vida dura de goleiro. Na bíblia está escrito o seguinte, Cantarelli, espero que a palavra de Deus possa te ajudar na sua carreira. Conte com as minhas orações. Um abraço do João Leite. E você, como recebe, Cantarelli? Pô, alegre mesmo, né? Porque assim, eu nunca iria imaginar, sabe assim, essa dádiva de Deus, sabe assim, ele é um cara que assim, ele crê em Deus igual a mim, entendeu? Pô, é uma honra muito grande para receber esse negócio aí. Essa bíblia aí da mão de o João Leite, né? Realmente é um dia de homenagens, um dia de festa. Esta partida beneficente, que vai ser realizada daqui a pouquinho aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Paulo César Carpejano, em número 8 do Flamengo, volta depois de 15 dias. Que tipo de instrução vocês receberam do Codinho para esse jogo, Carpejano? É o mesmo futebol que nós temos apresentado até o presente momento. Eu, de fato, estou afastado há bastante tempo, mas estou diariamente com meus companheiros e espero retornar numa boa. Brindando o público, além do bom espetáculo, uma boa vitória. Uma curiosidade, dentro do vestiário, o que é que o Codinho disse especificamente ao Pelé? Nada. Na pré-eleição? Nada, em especial nada. O Negão, ele se trata do maior jogador de futebol, já foi, e agora está afastado já há bastante tempo, mas tem tudo para dentro do campo correspondente. Mas a entrada dele mudou o esquema do Flamengo? Não, em nada, em nada, em nada, 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 nada. Qual a partida, então? Bom, o Osbar vai ser o encarregado da marcação do Pelé, propriamente dito. O Procópio falou alguma coisa especial para você, não sei o senhor? É, mostra que o time do Flamengo está numa boa fase. Tem 30 e poucas partidas que não perde. E o nosso time procuramos treinar essa semana, e com isso acho que vai dar condições de a gente conseguir um bom resultado. O jogador Zico com a número 9 hoje, hein, Juarez? Aqui está o Zico, falando com os amigos da Globo. Zico, a entrada do Pelé mudou um pouco o seu esquema, a sua maneira de jogar? Não, não vai mudar de maneira nenhuma, e espero que juntamente com ele possamos fazer a alegria da galera. Você teve interesse em combinar alguma coisa com ele pessoalmente ou não? Nós conversamos, eu acho que isso dentro do campo a gente sabe, porque não temos tempo suficiente para um entrosamento melhor, e eu acho que vai aí na hora, na intuição, e da, como é que se diz, é da improvisação. Pessoalmente, o que é que você pretende fazer, pelo menos na teoria? Procurar jogar como eu sempre joguei, ajudando a construir a vitória para o Flamengo. Quem fica mais à frente? Tá aí. Serginho, para você, vai ser uma festa ou um jogo no duro mesmo? Não, eu acho que quando se há prêmio em questão, eu acho que não é festa. Então, eu acho que é obrigação do nosso, dentro de campo, para apresentar um bom futebol, para colher um bom resultado. E, posteriormente, ganhar nossos prêmios, que é muito importante para nós. Os jogadores lá da defesa, vão dar no Pelé ou vão deixar ele fazer o que quiser? Não, não tem Pelé, não tem Zico, não tem ninguém não. Tá valendo, é o nosso bicho, e como tá valendo o bicho deles também, ué. E já deu um saco a ele no intervalo. Só para o público ter uma ideia, se o Pelé for ao vestiário, então, ele volta para o segundo tempo. Não há possibilidade dele ficar no vestiário. Poderá ficar, inclusive. Poderá ficar. Aí entra quem? Entra Luizinho. Você disse alguma coisa para ele, Coutinho, assim, pessoalmente, sobre o esquema do jogo? Ou deixou ele à vontade, conversou, ele é que falou para você? Não, nós conversamos aí, ele treinou já, já se sentiu como o time se movimenta e vai procurar adaptar-se ligeiramente ao esquema. Mas, na realidade, o time é que vai procurar jogar com ele e, de certa forma, para ele. Porque é um jogador que todos querem ver em ação e tem que ser acionado. O senhor que é um especialista em preparação física também, acha que ele está bem ou realmente o ritmo dele não é mais de um atleta profissional? Não, o ritmo realmente não é comparável a de um atleta que treina diariamente. Ele preparou-se há cerca de uma semana, não é o suficiente. Acredito que para 90 minutos realmente não vai dar. E ainda tem um aspecto de reflexos e tudo que isso sempre vai se perdendo. Mas a categoria, o toque de bola, isso vai estar presente e vai compensar, talvez, essa diferença em termos de preparação física. O Flamengo espera por parte do Atlético um jogo duro, viril ou um jogo de festa? Um jogo difícil, mas sem nenhuma espécie de violência, porque não é esse o estilo do Atlético, nem é esse o espírito hoje à noite. Tá bom, tá aqui o Paulo Zidoro. Espero que a equipe do Atlético vá render tudo aquilo, mas vamos jogar um futebol honesto e um futebol bonito. Nada de deslealdade. Paulinho, esse problema aí de muitos times interessados em você, 7 milhões de São Paulo, tá esquentando a sua cabeça pra um jogo desse com a casa cheia? Olha, é assim, porque é muito dinheiro, Valadave. Eu acredito que o Atlético está estudando isso com muito carinho, porque é uma proposta muito boa. Eu espero que se o São Paulo voltar lá, eles possam conversar direitinho e quem sabe, se Deus quiser, eu possa trocar de clube. Muito bem, tá uma correria no gramado. O Pelé vai pra ponta esquerda, os repórteres vão atrás, ele volta. Realmente o jogador continua com uma paciência incrível, atendendo a todos, a todo mundo, a todo instante. Aí o Pelé, o grande ídolo do futebol. Não só do futebol brasileiro, do futebol mundial. Bem, o Flamengo, pelo jeito, vai ficar à esquerda do seu vídeo nos primeiros 45 minutos. A gente diz pelo jeito, porque até agora o Valquim Pimentel ainda não conversou com o capitão do Flamengo, que é exatamente o Pelé. E o Atlético Mineiro fica aí do lado direito. Ainda não houve o sorteio de campo, Luciano. O Atlético tem pra regra 3 os jogadores Sérgio, Donizete, Silvestre, Carlinhos, Geraldo, Pedrinho e Vilmar. Segundo uma combinação feita antes da partida, vão poder ser realizadas até 5 substituições por se tratar de um jogo amistoso. É um jogo amistoso, mas é um grande jogo de futebol. Jota Ávila, analisando pra vocês, Flamengo e Atlético Mineiro. Muito boa noite, meus amigos do Brasil. A expectativa em torno da presença de Pelé é muito grande. O maior craque do mundo volta ao campo, volta ao palco preferido, que é o Maracanã. É uma honra muito grande e eu quero agradecer a esse povo que veio colaborar conosco nessa festa. E eu estou emocionado que realmente não tenho as palavras pra agradecer. Porque só o futebol poderia dar tanta ajuda àqueles que estão necessitados lá em Minas. Muito obrigado a todos que colaboraram com essa festa. Tá aí, é o Pelé. Tivemos que interromper um comentário do Ávila, mas é que ele saiu lá do círculo central pra conversar com o Juarez Soares. Vamos lá, Ávila. E eu dizia exatamente isso. Que o Maracanã é o palco preferido de Pelé. Foi aqui que ele realizou as suas grandes jornadas. Aqui que ele fez gol de placa, que ele fez o milésimo gol. Enfim, sempre recebido carinhosamente pela plateia carioca. Ele volta depois de uma ausência de três anos. E agora volta para esta partida beneficente perto dos seus 39 anos. Um pouco gordo e compreensivelmente fora de forma. Mas é importante que se diga. O carisma, o fascínio desse jogador ou desse ex-jogador é ainda tão grande junto ao público brasileiro que mesmo com tudo isso, a sua presença supera a própria expectativa do jogo entre Flamengo e Atlético. Ele é o responsável pela presença de pelo menos 50% desse público que aqui está. Pelo televisionamento do jogo para outros países. E por toda a festa que se faz hoje no Maracanã. Mas não vamos esperar muito de Pelé. Não vamos fazer comparações com o gênio do futebol que encantou os campos do mundo. Hoje Pelé fará apenas uma exibição para colaborar com os flagelados de Minas, como ele mesmo acabou de dizer. Entretanto, de Flamengo e Atlético Mineiro, nós podemos esperar muita coisa. Um bom futebol, acima de tudo e antes de mais nada. O clima é de festa. Entretanto, o clima de festa apenas cerca o jogo. Lá dentro nós temos a certeza que tanto o Flamengo como o Atlético tem muito a perder. E por isso não vão querer sofrer um revés, uma derrota hoje nesta festa aqui no Maracanã. Luciano. Está aí o pontapé inicial desta partida histórica no Maracanã. Saída de bola do Atlético Mineiro. É a movimentação de Toninho Cerezo. Luizinho entregando para Hilton Brunes. Paulo Isidoro. Hilton Brunes levantou de qualquer maneira para o campo de ataque do Atlético. Ninguém colocado por ali, apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo. É uma transmissão direta para você da Globo. Do Maracanã, zero Flamengo, zero Atlético. Manguito. Carpegiani. Tem colocado Andrade a seu lado. Pelé colocado lá pela meia esquerda. Andrade. A invencibilidade de 37 partidas. Que o Flamengo defende esta noite. Marcelo. Trabalhando o Paulo Isidoro aí pelo miolo. Toninho Cerezo. Tentativa para Dario. Bateu de primeira. Quase que da marca do pênalti. Uma jogada perigosa do jogador Ziza. Dario. Domínio de Toninho. E Andrade fazendo a volta, recebendo a falta. Completação de Toninho. Carpegiani. Na dividida para Júnior. Recurde, Júlio César. Manguito. Zagueiro central, Rondinelli da equipe do Flamengo. Levantando para Júnior. Zico. É a primeira participação de Zico na partida Júnior. No detalhe agora chegando Manguito. Lançamento era para Pelé. Trabalho de Luizinho. Hilton Brunes. Marcelo. Dario. Ficou olhando Toninho Cerezo tocar para o Zé Guiado central, Osmar. Na ponta direita para Serginho. Vamos acompanhar Paulo Isidoro pela meia direita. Bom lance individual de Paulo Isidoro. Está aí outra vez o Atlético. Vai sozinho. Cantarelli. Penetrou. Saiu lá da ponta. Foi para a grande área. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Com apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo. E foi a primeira vez que o Procópio deixou a sua tranquilidade nesse jogo até agora para levantar os braços. Porque segundo ele, houve falta do Paulo Isidoro. Trabalho de Júlio César na conexão com o Manguito. Melhor o Atlético até aqui. Paulo Isidoro. Foi combatido com falta pelo jogador Andrade. Rapidamente cobrada pelo lateral direito Alves. Serginho. E o Ziza também daquele lado. Alves. Cruzamento para Darío. E a bola saindo pela linha de fundo com tiro de meta para a equipe do Flamengo. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo ano 1 da criança brasileira. Outra vez a equipe do Atlético Mineiro. Darío descendo pela meia esquerda. Ziza vai por ali. Bem Darío. Grande lance de Darío. E o Manguito não deixou por menos não. Uma descida perigosa pela meia esquerda. Conduzindo rapidamente o Atlético para o campo de ataque. A segunda grande jogada do Atlético. A primeira foi de Paulo Isidoro. E esta agora de Darío. Que foi atingido no joelho da perna esquerda. Os jogadores atleticanos. Os atacantes principalmente. Estão com muita confiança. Foram duas jogadas de autoconfiança. De Paulo Isidoro e agora de Darío. Que continua machucado. Na marca de 4 minutos e 25 segundos. Primeiro tempo no Manacanã. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. Colocado ali com a mão na cintura. O jogador Ziza. Um pouco mais atrás. O zagueiro central Osmar. Lá vai Osmar. Pé direito. Bola muito alta. Para você que não acompanha muito o campeonato carioca. Torcedor do norte do país. Do sul do país. O goleiro Cantarelli atravessa uma forma excelente. Lançamento de Toninho. Otra vez o Atlético. Toninho Cerezo ficou pedindo lá pelo miolo. Marcelo. Veja o Toninho Cerezo no pivô. Descida de Alves. Isidoro. Serginho. Seria para Isidoro. Falhou o Carpegiani. Marcelo. Bem colocado o Cantarelli. 5 minutos e 20 segundos. O Atlético desceu 3 vezes com perigo. Apenas uma curiosidade. O Pelé até agora não pegou na bola. E a marcação quando ele está, por exemplo, solto no meio do campo. É feito mais de perto. Por Torlin Cerezo. Está aí a repetição no giro do jogador Marcelo. Zico. Pelé é pedido pelo pivô. Tocou na bola pela primeira vez e como? Está aí para Zico. João Leite. Hilton Brunes. Tita. Lateral esquerdo, Hilton Brunes. Ganhando o Tita para a equipe do Flamengo. Recebeu falta. Já marcou o Valquim Pimentel. A falta que favorece a equipe do clube de regatas do Flamengo. O goleiro João Leite orientando ali o zagueiro central. Pelé já vai para a grande área. Também descendo o Rondinelli. Que fez um gol de cabeça e sempre faz. Lançamento de Tita mais para a Rondinelli. Hilton Brunes. Na dividida levou a melhor. Reposição para o goleiro João Leite. Luiz Ingo. Outra vez João Leite. Zagueiro central, Osmar. Serginho. Tentou evitar a saída lá pela linha das populares. Conseguiu. Cerezo. Levantando para a fuga de Paulo Isidoro pela meia direita. Tranquilidade Andrade. Manguito. Zico. Darío apertou. Cerezo também. Lançamento a Pelé. Recebendo a primeira falta. Do interior do ciclo central. Quando parou, parou com disposição. Do domínio da bola. Júlio César. Levando a dois. O terceiro. Melhor na cobertura lateral direito. Alves da equipe atleticana. Isidoro. Toninho. Viu bem, Marcelo. Melhor ainda o ponteiro Tita. Andrade. Para que você tenha uma ideia. Enquanto isso, Pelé fica pela meia direita. Manguito. Parou bem. Carpegiani. Lançamento para a fuga de Toninho. Se tocar em meio do Taizico. Cara a cara. João Leite aparecendo bem. Muito bem. Perto da direita. Tocando pela linha de fundo. Primeiro grande momento do Flamengo aqui no Maracanã. Veja bem. Zico tocou com consciência. Mas o João Leite também foi para a bola bem. Uma grande saída de João Leite. A grande chance do Flamengo nos pés de Toninho que serviu bem a Zico. Com o braço desse canteio Toninho. Daril. Recebendo falta no pivoto da intermediária campo defensivo do 11 Atleticano. Nove minutos. Primeiro tempo. Zero Flamengo. Zero Atlético. Desidoro. Descida de Cerezo pela meia direita para Daril. Grande lance. Olha o gol do Atlético. Cantarelli. Cantarelli. Dois bons lances. Zico e Daril. E a falta agora da retaguarda do Flamengo. Carpegiani. A zaga lateral esquerda, Júnior. Muito mais para o zagueiro. Pela primeira vez o Coutinho se levantou do banco depois dessa jogada do Daril. Pedindo um pouco mais de atenção. Um homem na bola, outro sempre na cobertura. E o Tom Brunes. Isidoro. Daril já vai se mandando aí pela meia esquerda. Boa bola para Paulo Isidoro. Toninho desviando pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético Mineiro. Cobrança para o ponteiro esquerdo do Ziza. Cobrança curta. Paulo Isidoro. Toninho não prestou muita atenção não. Saiu o cruzamento. Cantarelli bem. De primeira Serginho Manguito. Tocando pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Atlético. E ele chutou de pé na esquerda o ponteiro direito do Serginho. Aí a cobrança. Aliviou o Júnior. Alves dividido com o Zico. Lançamento na ponta para Serginho. Júnior tem Cantarelli. Sai jogando o Carpegiani. Andrade. Pelé saiu para receber. Está aí. Alves. Toninho Cerezo. Não leva sorte o lateral esquerdo. E o Tom Brunes. Toque de Tita. Andrade. A participação do zagueiro central, Rondinelli. O Júnior. Seria para Carpegiani. Cerezo. Outra bola para Dario. Condição de jogo. Lá vai Dario. É só acompanhar. Na perna esquerda. Bateu mal. Outra descida perigosa. Outra descida perigosa. E o Coutinho tinha mandado um recado para tomar cuidado com o Dario. A defesa do Flamengo fica em linha e o Dario caindo agora pela esquerda, como é hábito seu, recebeu livre. Porque o jogador Rondinelli estava muito distante de uma marcação dura, de uma marcação em cima, homem a homem, do jogador Dario. Por isso ele recebeu livre e teve condição de fazer o gol pela segunda vez. Lançamento de Andrade. Pisidoro. Três jogadores do Flamengo. Dois no combate. Júlio César não deixou com Pelé, não. Ainda o ponteiro. Carpegiani. Na tabela, Júlio César. A bola saiu, o primeiro houve o desvio. O Bandeira foi consultado, a bola saiu. Tiro de meta para o Atlético. Bandeira vermelha, o José Carlos Moura. Criança que pratica esporte e desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Rebantando o João Leite para o campo de ataque do Atlético Mineiro. Andrade. Rondinelli. Tentativa de Pelé. Está ali marcado pelo jogador Luizinho sempre. Está aí o Atlético outra vez. Serginho. Boa finta, pé esquerdo. A bola tocou primeiro em Paulo Isidoro com a mão. Cobrança rápida de Cantarelli. Alves. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Vamos caminhando para 13 minutos e 40 segundos. Primeiro tempo, zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Manguito. Carpegiani. Isidoro apertou. Toninho. Tita. Recebeu a falta. Tentava a antecipação e o Tom Brunes. Outra vez o Flamengo Andrade. Erelli está cercado por dois jogadores. Júlio César. Ninguém. Bola de presente de graça para o goleiro João Leite. O Zizan chegou à beira do gramado para receber instruções do Procópio. Ele quer mais atenção na defesa, pedindo sete jogadores quando o Flamengo estiver com a posse da bola, esses sete jogadores se postarem no campo defensivo. E a aposta de bola para a equipe do Atlético Mineiro. Reposição de Hilton Brunes. Falta do Toninho. O Dario tentou vir pegar a bola aqui antes de receber essa falta. A torcida brincou com ele. Ele falou, espera um pouco. Quem diz, daqui a pouco eu faço. Lançamento de Toninho Cerezo lá para o lado direito. O Serginho Ponteiro. Houve o desvio de Júnior saindo pela linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe do Atlético Mineiro. E a descida do jogador Osmar para o interior da grande área. Lançamento de Serginho. Toninho Cerezo. Apenas a direita. Quinze minutos de um grande futebol. De um ótimo espetáculo até aqui. Com boas oportunidades criadas pelos dois times. Principalmente pelo Atlético. Que é o time que está com o maior volume de jogo. Aparecendo mais ofensivamente. E criando boas chances. O Flamengo criou apenas uma. Uma até agora. Com o Zico. O que deve ter desequilibrado um pouco o meio de campo do Flamengo. Foi o fato do técnico do Atlético ter colocado Paulo Isidoro jogando na ponta direita. E Serginho voltando às vezes. Para ajudar o meio de campo. Está no meio de campo. Como você vê aí agora. Melhor o Atlético Mineiro. Ziza. Bala mal passada de presente para a Tita. Está jogando Andrade. Zico. Fica difícil jogar por ali. Alves. Outra vez. Cerezo. Vai se mandando Marcelo. Antecipação de Júnior para a equipe do Flamengo. Paulo César Carpegiani. Tita. Carpegiani. Vai acompanhando o Zico. Outra vez Tita pela meia esquerda. Levou bem o primeiro. Pelé abriu para receber. Toninho Cerezo. Dominando para a equipe do Atlético. Dario. Descida de Cerezo. Vai chegando na meia esquerda. Marcelo. Dario. Antecipação na bola. Perfeita de Manguito. Zico. Boa bola para a Tita. Já no campo ofensivo. Júlio César. E a falta cometida pelo lateral direito. Alves da equipe do Atlético Mineiro. Vai se aproximando o Paulo César Carpegiani para a cobrança. Andrade. Tirou Toninho. Recuperou o Zico. Carpegiani. Júnior. Pelé fica observando. Aparece de primeira Luizinho. Júlio César. Pressão do Flamengo. Seria para a Tita. Aliviou Osmar. Repare só Toninho. Andrade. Outra vez Toninho. Dois bons toques. Andrade. Tinha a Tita pela meia direita. Pelé no comando. Preferiu chutar erro. A jogada foi muito boa. A conclusão é que foi péssima. Ele se afobou e não soube para quem passar a bola. Acabou chutando mal. 18 minutos e 50 segundos. Primeiro tempo. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético Mineiro. Pelé. Melhor Toninho ou Cerezo. Isidoro. Levando a marcação de Carpegiani e vai fechando o Dario. Já pediu o cruzamento. O Ziza também. Está aí Paulo Isidoro. Serginho. Serginho. Isidoro. Serginho. Alves. Bate forte. Isidoro. Agora sim o cruzamento tranquilo. Fácil para Cantarelli. Fácil para Cantarelli. Recebendo o Pelé. De primeira. Grande toque de bola para Júlio César. E apareceu no corte na hora certa. E a torcida reclamando a falta sobre o ponteiro esquerdo do Flamengo. Numa jogada só o torcedor levantou no Maracanã. Cruzamento de Isidoro. Toninho chegou. Fez corta a luz com o Tito e perdeu. Cerezo. Ziza. Em diagonal pé esquerdo batendo mal. No esporte ganhar é bom. Competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Confidentação de Andrade para a equipe do Flamengo. Tita. Recebendo o Cartegiane. Sempre cercado pelo Paulo Isidoro. Arrebesso de Alves. Cerezo. Partindo o Sergingo. Marcelo. Manguito no carrinho. Ainda o Atlético. Sergingo. Ziza. Boa bola para Serginho. Cruzamento saindo rasante de primeira. Gol do Atlético Mineiro Marcelo. Cruzamento com muita força. Rasteiro Marcelo pegando de pé esquerdo. E você vai reparar na repetição que o goleiro Cantarelli toca na bola. Cruzamento de primeira e batida de primeira. Um Atlético zero Flamengo. 21 minutos e 30 do primeiro tempo. Mais uma falha e mais uma falta de atenção da defesa do Flamengo. Você viu na repetição que permitiu a condição de liberdade total ao Marcelo no momento do cruzamento. Os jogadores deram a ele dois metros de espaço. Observe bem nesta repetição. Ele está entre os zagueiros do Flamengo. Entre dois zagueiros do Flamengo. E tem a chance de bater de pé esquerdo para fazer o primeiro gol em outra falha da defesa. E a nova saída da equipe do Flamengo. Toninho. Um Atlético Marcelo zero Flamengo. Mas vai bem Toninho. Ganhando a dividida Toninho. E o Ziza melhor. Dario livre, livre e pedindo. Veja só. Pela faixa que gosta de jogar. Lá vai Dario. Rondinelli atrás. Lance normal do zagueiro central da equipe do Flamengo. Tita. Toninho. Movimentação de Andrade. Belé. Recebeu o empurrão, recebeu a falta. Virou rapidamente na ponta esquerda para Júlio César. Tentou levar a marcação de Alves. Conseguiu, voltou. Júnior. Levantando para Júlio César. Penetra bem. Bom domínio. Olha o cruzamento para Pelé. Do outro lado. Um pouco mais baixa. E a bola chegaria na cabeça do Pelé. Boa jogada do ponteiro esquerdo Júlio César do Flamengo. E é uma pena que o Pelé não tenha uma participação mais ativa nesse jogo. E não está tendo porque o Coutinho não alterou a forma tática do Flamengo. O Pelé está jogando como centroavante mesmo. E o Zico como terceiro homem da armação. Tentou evitar a saída de bola. O jogador Ziza não conseguiu o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. 23 e 30. Um Atlético, zero Flamengo. O detalhe interessante do túnel do Atlético no momento do gol é que o técnico Procópio não quis deixar o pessoal vibrar com o gol do Marcelo, não. Tita, Zico. Outra vez Tita. Descendo o Júnior no apoio. Lá na ponta esquerda Júlio César. Tita. Pelé tentando a tabela com Tita. Está aí o cruzamento para Zico. De frente para o gol. Testando, não levando sorte. Perdendo a chance do gol de empate do Flamengo aqui no Maracanã. Repare a tabela do Pelé tocando a Tita em profundidade. O cruzamento na frente do zagueiro Luizinho. Toque de cabeça de Zico. E há um coro só no Maracanã. Mengo, Mengo. Lateral direito, Alves. Bem lançado, Paulo Isidoro. Ele, Manguito. Pela linha de lado, arremesso lateral para o Atlético Mineiro. Serginho. Alves. Liberdade para Marcelo. Ziza. Saiu o cruzamento. A bola bateu no pé de Toninho. Dario. Toninho. Limpou a jogada, tranquilizando a equipe do Flamengo. Tita. Carpegiani. Pelé livre pela meia esquerda, já pedindo. Decida de Carpegiani para Pelé. Boa finta de Pelé. Zico na tabela. Pelé penetrou para Pelé. Hilton Brunes. João Leite. A perspectiva do Pelé no interior da grande área. É um negócio muito sério. Mas é um delírio do torcedor. Vai a saída de João Leite. E o Zico foi obrigado a dar essa bola na dividida para evitar o impedimento de Pelé. Por isso que ele deu um pouco mais alongada antes da entrada do Pelé. Toninho. Flamengo tentando a marcação do seu gol de empate aqui no Maracanã. Tita. Zico está ali pelo miolo. Assistiu demais com a bola dominada. Isidoro. João Leite sai jogando com o lateral direito. Alves do Atlético Mineiro. Luizinho. Trabalho de Marcelo. Cerezo. Boa jogada sobre Zico. Ainda Toninho Cerezo. Conteira esquerda o Ziza. Repare só. Paulo Isidoro pela meia esquerda com o Ziza. Bom duelo. Isidoro. Hilton Brunes. Praticamente 21 jogadores no campo de defesa do Flamengo. Marcelo. Levando a marcação de Tita. De presente para Zico. Pode puxar o contra-ataque com Pelé. Passamento na ponta esquerda para Júlio César. Levou bem a marcação de Alves. Carpegiani. Repare só. Pelé ao lado. De primeira. Júlio César. Vai chegando o Flamengo nas proximidades da grande área do Atlético. Cruzamento muito mais para João Leite. Já marcava o Bandeira. Posição irregular de Zico. 27 minutos. 50 segundos do primeiro tempo. 1 a 0. Gol de Marcelo. Zergingo. Alves. Tocando na bola todos os jogadores na defesa do Atlético Mineiro. Luizinho. Daril. Protege bem a bola. Ainda Daril. E o Tom. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Pelé. Limpando bem o lance. Procurando o Zico pela meia direita. Osmar. Alves. Lançamento de Serginho. Seria para Paulo Isidoro. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Pelos gestos que o Cotinho está fazendo aqui. Aqui no Maracanã é muito difícil dar instrução. Mas a gente percebe que ele quer dizer o seguinte. Que o meio de campo do Flamengo está todo desarrumado. É o Andrade que não está marcando o Marcelo. E isso está desequilibrando o Carpegiani um pouco. Por isso cresceu muito o meio de campo do Atlético. Lançamento de Marcelo para o lateral direito. Alves. Ainda Marcelo. Foi na bola. Na hora certa a Rondinelli. Zico. Pelé. Impedido. Colocou Rondinelli na cara do gol. Mas em posição irregular. Dá certo o bandeira. Confirmou Valquir Pimentel. Esta é a nona vez que Pelé tocou na bola. E você viu agora. A incrível. A ainda incrível visão de jogo. Deste extraordinário gênio do futebol. E percebeu a entrada de Rondinelli. Só que este não teve a tranquilidade de aguardar o toque. Ou não acreditou no lançamento do Pelé. Bola devolvida pelo Luizinho para o goleiro João Leite. Andrade. Cerezo como veio bateu. Serginho. Junior fez a volta. Ganha a posse de bola para a equipe do Flamengo. Carpeggiani. Júlio César. Vai fugindo o Júlio César pela meia esquerda. Alves. Procura chegar junto com o ponteiro esquerdo do Flamengo. Grande lance de Júlio César. Entre as pernas. Mais uma finta desconcertante do ponteiro esquerdo do Júlio César. Uma finta típica de futebol de salão. Num espaço de 30 centímetros. Grande jogada. Cobrasse o descanteio para o Flamengo. Júnior vai para a bola. Pelé colocado na grande área. Zico Manguito. De presente. Andrade. Tita. Bateu na dividida. Com Toninho Cerezo. Toninho. Ele prendeu inteligentemente o lançamento. Porque Dario estava impedido. Paulo Isidoro. Ziza. Bateu com tanta curva. E a bola quase voltou para o campo defensivo. Toninho. Isidoro. Toninho. Seria para Dario Cantarelli. Mas está dando uma bronca aqui no turno do Atlético. O que houve, Procura? Não. Eu queria o Mozart e Jorge. Quer que o Toninho esteja no intervalo? Vai. Lançamento para Pelé. Ele já tentava deixar a bola passar de um lado para pegar do outro. Luizinho não foi bobo, não. Deve ter assistido muito o tape do jogo Brasil-Uruguai. Continue, Procura. A CBD quer que o Toninho Cerezo no intervalo vá cumprimentar o presidente da República. E eu entendo que está certo que é festa. Mas que cumprimento depois do jogo. Não agora. E o jogo está bom para o Atlético? Está bom para os dois. É uma boa equipe. É um bom jogo. E nós esperamos que continue assim para nós. Onde está o Cotinho? Eu estou atrás do Cotinho. O Cotinho sempre é a caminhogada do Pelé. O Flamengo não está bem. Agora está se encontrando. Mas teve um período em que o Atlético teve uma boa supremacia no meio de campo. Mas o jogo está muito equilibrado agora. E eu vejo aí a possibilidade de aparecer boas jogadas envolvendo o Pelé, que já começa a se movimentar melhor. Enquanto isso, quem se movimenta bem na direita é Serginho. Rondinelli. Carpegiani. Agora com liberdade. Veja só, tem mais espaço. Pelé pedindo. Recebeu a falta. Recebeu a falta cometida pelo jogador Luizinho, o quarto zagueiro do Atlético Mineiro. Até certo ponto é desnecessária a dureza de alguns zagueiros do Atlético, a rigidez da marcação em cima de Pelé. Porque com o volume de jogo do Atlético sendo maior, o Atlético jogando mais ofensivamente do que o Flamengo, até pelo menos cinco minutos atrás, o Pelé ficava relativamente isolado na frente. Jogando como centroavante porque o Coutinho não queria alterar o esquema tático da equipe. Agora o Flamengo pouco a pouco começa a se acertar no meio de campo e vai reagindo dentro de campo, já mostrando um maior sentido ofensivo. Sobrança de falta para a equipe do Flamengo, o Zico deixou a linha da bola, Toninho acertando a barreira. Por aí ninguém do Atlético. Rondinelli. Manguito na fogueira, Pelé colocando a bola para a Júnior, tem Zico, esqueceu a bola, Toninho, Tita, Andrade, Tita. E o Valquim Pimentel vai marcar penalidade máxima para o Flamengo. Numa jogada de Tita com o Luizinho derrubando o jogador do Flamengo. E é claro, o estádio em peso pedindo Pelé para a cobrança da penalidade máxima. E o Valquim Pimentel cercado pelos jogadores. Vale a pena a gente rever o lance com muita calma, cabeça fria, está aí o Tita. Na descida, realmente, entrou com tudo o quarto zagueiro. A perna passou à frente. Tinha um jogador cobrindo a visão. Fica difícil uma definição maior. É, exatamente isso. Fica difícil uma definição. A impressão que eu tive é que o Tita não foi atingido. Você observou que foi um choque. O Luizinho furou quando tentou de bico tirar a bola da sua área e talvez até do campo. E não acertou no Tito. No Tita, o chute que ele tentou dar na bola. Foi no encontro o choque que derrubou o ponta-direito do Flamengo. O Zico passou a mão na cintura do Pelé e pediu para ele, até quase que encarecidamente, para que ele cobrasse o pênalti. O Pelé falou não. Fala para você. Não quis cobrar não. Torcedor do Flamengo pediu o Pelé. O Zico pediu o Pelé. E o Pelé disse para o Zico, bate você. Está lá o Zico, que é um extraordinário cobrador de pênalti. Pode empatar para o Flamengo. Lá vai ele, pé direito. É do Flamengo no Maracanã. Zico cobrando penalidade máxima. Empata na marca de 35. Um para o Flamengo, um para o Atlético, sempre calmo, com a bola rasteira no canto, indefensável. Um a um. É uma revolta incrível aqui no túnel do Atlético Mineiro. Procópio. É uma vergonha, ele tem que participar de uma festa. Mas não de um roubo. Está aí o desabafo do técnico Procópio. O quarto zagueiro Luizinho, que cometeu o pênalti, é o mais novo da equipe. Tem 19 anos e foi comprado pelo Atlético ao Vila Nova de Nova Lima. Está aí o placar mostrando o Zico, o autor do gol, na cobrança do pênalti. Doizinho. Hilton Brunes. Toninho Cerezo. Isidoro matou Bonito. A saída deu a impressão de falta do jogador Andrade sobre o Marcelo. Andrade. Pelé. Levando a marcação de dois jogadores do Atlético Mineiro. Isidoro. Capitou o Valquim Pimentel. Falta que favorece o Galo. Cobrança para Toninho Cerezo. 37 minutos. Primeiro tempo no Maracanã. Tudo igual. Lutando o Serginho com o lateral esquerdo do Júnior. Quando se aproximou o Zico. O lateral já tinha cometido a falta. Levantamento para Darío. Toque de cabeça. Cartarelli olhando. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Posta de bola do Flamengo. Tita. Procura levar a marcação do jogador Osmar. Melhor Osmar. Luizinho. Osmar. De presente para Andrade. Júnior. Zico. Daí para Júnior. Grande bola. Olha o toque de pé direito. Quem salva é o quarto zagueiro Luizinho do Atlético. Numa ótima penetração do lateral. Num toque maravilhoso de Zico para Júnior. No momento do lançamento do Zico. O Júnior dava a impressão de estar impedido. Mas não estava. Você observou que o zagueiro Osmar que salvou em cima da risca. Dava condição de jogo ao Júnior. Júlio César. Zico. Lá vai o Flamengo. Pelé. Levou vantagem a equipe do Flamengo. Está aí Pelé. Está indicando a posição para alguém entrar. Tita. Marcelo. Esticando na ponta direita para Dario. Manguito. ...que Pelé teria contra o Atlético Mineiro. Uma coisa que nunca foi ventilada nos seus 19 anos de carreira como jogador profissional no Brasil. Surgiu agora e serviu para motivar ainda mais este jogo e ainda mais o público. Presente ao Maracanã e você que acompanha o jogo à distância. Até nisto o Pelé colaborou. Ele que faz a partida beneficente. Exatamente jogando em favor de Minas Gerais. Dos flagelados de Minas. E não contra Minas. Como chegaram a dizer insistentemente. Inclusive porque não teria nenhum motivo para isso, né? Uma vez que o pai dele jogou no Atlético Mineiro. Botapé inicial do segundo tempo para a equipe do Flamengo. O Flamengo fica à direita do seu vídeo. O Atlético não traz nenhuma alteração para a etapa complementar. Sai o Flamengo. Fala tocada por Andrade. Tita. Medala lateral esquerdo. Hilton Brunes. Tentativa de Dario pela meia esquerda. Já dentro do campo de ataque do Atlético. Hilton. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro virando da direita para Serginho. Ajeitou para o pé direito. Saiu o cruzamento. Cantarelli. Na dividida Tita. Hilton Brunes. A bola é do Flamengo. Toninho. Um a um o placar do primeiro tempo. Andrade. O quarto zagueiro Nelson que entrou no lugar de Rondinelli. Contundido. Andrade. Telegrafou demais o passe. Deixou de presente para Serginho. Toninho Cerezo. Serginho. Boa tabela. Do canto direito. Quase, quase. O segundo gol do Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Boa tabela. Toninho Cerezo. Serginho. Quando ele viu adiantado, procurou canto direito. Sai jogando Nelson. Cantarelli preocupado. Fica ali na marca do pênalti conversando com os zagueiros do Flamengo. Luizinho Nelson. Recebeu uma pauta sem bola. Mas como levava vantagem, o hábito Valquim Pimentel deixou o lance prosseguir. Tita. Recuperação de Marcelo para o Atlético Mineiro. Ziza. Marcelo Cerezo. Virando inteligentemente na ponta para Serginho. Saiu o cruzamento de novo. Criança que pratica esporte e desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Dançamento para a Campegiane. Recuperação para o Atlético Mineiro. No intervalo do jogo, os presidentes Valmir Pereira do Atlético e Márcio Braga do Flamengo acertaram um novo Atlético e Flamengo para o próximo dia 26 no Mineirão. Quando então o Atlético fará a festa do retorno de Reinaldo ao time. Passa de bola para a equipe do Atlético Mineiro. Torinho Cerezo vai fugindo ali pelo miolo. É a bola com Marcelo. Recebendo Cerezo. Júlio César. Júnior. Passou pela bola Carpegiane. Júnior. Andrade. Livre, livre. Toninho recebendo. Conduz o Flamengo para o campo de ataque. E o Tom Brunes na obstrução. Sentiu uma pancada no rosto, Toninho. Pelo menos nesse início de segundo tempo, o torcedor mais calado. Carpegiane. Andrade. Recuperação de Toninho Cerezo para o Atlético Mineiro. Paulo Isidoro. Procura sair com maior velocidade, levando a bola para o campo de ataque. Marcelo. Isidoro permanece ali pelo miolo. Para Serginho. Júnior. Dominou bem para a equipe do Flamengo. Nelson. Andrade. Carpegiane. 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 Zico. Boa bola colocada para Manguito. Na dúvida, recuou. Toninho. Tita. Lançamento é para Toninho. Elisiza. Levantando para Luizinho. Para Zico. Pé esquerdo. Saído à esquerda do goleiro João Leite. Tiro de meta para o Atlético. O Luizinho tinha duas opções. Como você viu aí. Ou amortecer e chutar. Ou então preparar para o Zico. E ele preferiu a segunda. Na devolução, o goleiro João Leite do Atlético Mineiro. Na antecipação de Toninho. Três jogadores atleticanos. Melhor Toninho Cerezo. Isidoro. Se quiser tem Serginho pela ponta direita. Marcelo Cerezo. Hilton Brunes. Procura apertar o Atlético Mineiro. Muita força. Está lutando bastante com o Júnior. Júlio César. Nelson. Carpeggiano e Zico. Na meia esquerda, Zico levantando para Júlio César. Osmar. De graça para a equipe do Flamengo. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Melhor para Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Tem colocado lá pela meia esquerda o jogador Marcelo. Dario vai penetrando. Está aí o lançamento para Dario. Tentou levar Manguito. Cantarelli. Zico. Apertado na marcação, ganhou Luizinho. Ziza. Marcou falta de Toninho. Bola colocada aí na meia esquerda. Campo de ataque do Atlético Mineiro. E o Dario no interior da grande área é marcado pelo jogador Nelson. Está aí o Procópio pedindo a bola. Procópio já assiste o jogo em pé, como você viu o tempo todo. Bateu mal. Tentou bater direto o jogador Osmar. O Zico. O Zico. Toninho. Carpegiani. Levantando para a fuga de Zico. Cobertura feita pelo quarto zagueiro Luizinho. João Leite. Desses primeiros nove minutos, permanece o empate um Flamengo, um Atlético Mineiro. Hilton Brunis. Boa, pinta do Tita. Serviu para acordar. Tita. Toninho vai descendo em boa velocidade. Já de frente para a bola Marcelo. Lançamento para Ziza. Rebateu Manguito. Tita. Outro passo errado. Ziza. Toninho Cerenzo. Ziza. Boa tabela. Envolvente. É bom o ataque do Atlético Mineiro. Serginho penetrando. Ziza. Cantarelli. Gol estava vazio. Paulo Isidoro. E o desvio errado do Serginho. Colocando a direita do goleiro Cantarelli. O Serginho teve azar duas vezes neste lance. Ele fechou bem na primeira. Observe só. O Ziza vai à linha de fundo e cruza para ele. Ele não alcança. Escorrega. Na segunda vez. O Paulo Isidoro também cruzou. E a bola toca de raspão na sua perna. Olha o Flamengo. Luizinho. Zico tocou. Se entrar. Gol do Flamengo. Zico. E ela entrou chorando, chorando devagarzinho no canto esquerdo do goleiro João Leite. Numa jogada iniciada na intermediária. O próprio Zico lançou Luizinho. Luizinho carregou. Invadiu. Criou a situação. E o Zico completou. Rasteira a bola com calma. Dois para o Flamengo. Um para o Atlético Mineiro. Onze minutos do segundo tempo. E a nova saída para a equipe do Atlético Mineiro. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Ziza. Tentou levar a marcação do Itoaningo. Carpegiani. Ganhou bem para a equipe do Flamengo. Júlio César. Júlio César. Toca a bola agora com maior velocidade a equipe do Flamengo. Andrade. Tudo de primeira. Nelson. Levantando para Júlio César. Sai da cobertura. O zagueiro central Osmar. E a bola sai em arremesso lateral para a retaguarda do Atlético Mineiro. Primeira vez que Coutinho se levanta. Evidentemente depois do gol. Desse segundo tempo. Perguntando para o Paulo César Carpegiani. Se ele está aguentando bem o ritmo do jogo. João Leite. O torcedor do Flamengo. Como sempre. Lógico. O time está invicto a 37 jogos. Fazendo muita festa aqui no Maracanã. Caiu o Flamengo. Trabalhando o Luizinho. Júlio César. Leva vantagem. A equipe do Flamengo. Carpegiano e Toninho Cerezo. Dividiu mais forte. Criança que pratica esporte. Aprende o sentido de equipe. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Deu para ver que a bola foi mal recuada. Saindo pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. A evolução foi de Hilton Brunes. Júlio César. Ele Alves. Levou a marcação de Alves. Vai bem para a grande área. Cruzamento forte. Gol de Zico para o Flamengo. No cruzamento sensacional. Um cruzamento sensacional. Como um ponta tem que ser ponta. Procurando a finta. Indo para a linha de fundo. Repare bem. Ganhando o lance. Acreditando. Batendo quase que a meia altura com força. É aquele detalhe. Bateu entrou. Lá estava Zico. 3 para o Flamengo. 1 para o Atlético Mineiro. Aos 14 do segundo tempo. E a bola chocou-se violentamente com o Zico. A jogada foi toda ela construída pelo Júlio César. 70% talvez deste gol. Deve pertencer ao ponta esquerda Júlio César do Flamengo. Que teve a ousadia e a habilidade. Uma combinação de ousadia com habilidade. Para penetrar na área. Passando por dois adversários. E chutar forte a meia altura. A bola tocou em Zico. E o goleiro estava fora do centro do gol. Debatendo o Nelson. Tirando da grande área. Recuperação de Toninho Cerezo. 3 para o Flamengo. 3 de Zico. 1 para o Atlético Mineiro. Descida boa de Serginho. Recuperação de Luizinho. Júnior. Zico. Carpegiani. Andrade. Recebeu o combate de Paulo Isidoro. Viu bem. Colocado no pivô. Carpegiani. Zico vai descendo pela meia direita. É para ele. Carpegiani penetrou. Grande tabela para Carpegiani. João Leite saindo Alves completando. Outra beleza de jogada. Rica jogada. Zico Carpegiani. Júlio César. Outra finta. Grande lance. Cruzamento perigoso. Tita. Pegando mal. Tocando pela linha de fundo. Como é bom ver um ponteiro, ponteiro procurando a linha de fundo. É, e o futebol rápido, ágil do Júlio César e de todo o time do Flamengo nesse segundo tempo está assustando o Atlético. A impressão que se tem é que o Atlético não soube dosar bem o preparo físico dos seus jogadores, gastando energia em exagero no primeiro tempo. O que já não aconteceu com o Flamengo. agora sim, jogando com muita velocidade. Estamos com 16 minutos do segundo tempo e o time parece que, o time do Flamengo parece que está começando a partida agora. Enquanto que o Atlético já revela claramente sinais de cansaço. Por isso o Flamengo está melhor nesse segundo tempo, como você está vendo. Procópio foi mexendo no time do Atlético. Procópio, trau o Vilmar, né? Vilmar e o Pedrinho. Vamos sair quem? Serginho Ziza. Serginho Ziza. O atleta está assustado, Procópio. O atleta está assustado? Não entendi que ele falou. O atleta está assustado com esse 3x1? Não, não está assustado. O Flamengo teve muita felicidade nos dois gols, inclusive. O atleta tem capacidade para reagir. Lançamento para o Dario, pode começar aí, Cantarelli, no canto direito. Lançamento com as mãos de Cantarelli, Zico. Melhor para o zagueiro central, Osmar, pegando o bal. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Júlio César. Está numa noite inspiradíssimo, ponteiro esquerdo do Flamengo. Luizinho. Está aí para Júnior. Evitou o cruzamento. A camisa do Pedrinho é 17. A camisa do Vilmar, número 18. Os dois jogadores do Atlético Mineiro que vão participar da partida. Saindo o Serginho, ponteiro e Zizo. Os dois ponteiros. Cobrasa descanteio para a equipe do Flamengo. O Júnior levantando. Andrade disputando com o Paulo Isidoro. Levou o primeiro, tentou levar o segundo. Paulo Isidoro. Olha a mão do Paulo Isidoro. Boa finta. Marcelo. Lançamento para Darío é bom. Nelson foi na bola. No bate, rebate. Cantarelli fora do gol. E o arrebesso lateral para o Atlético Mineiro. Agora sim, o Lóquipe Pimentel vai paralisar a partida para que entrem os jogadores atleticanos. Vilmar, número 18. E Pedrinho, número 17. Só que o Atlético está com 12. Porque o Ziza ainda está no campo. Agora vai saindo lá do outro lado o Ziza. Três para o Flamengo. Três de Zico. Um para o Atlético Mineiro. Pedrinho. Júnior. Boa recuperação para a equipe do Flamengo. No pivô, Luizinho. Virando o Zico. Carpegiani. Manguito. Toninho. Lançamento na ponta direita para a Tita. Saiu na cobertura o quarto zagueiro. Luizinho quase, quase pintado. Vilmar. Paulo Isidoro. Marcelo. Tem o Vilmar na ponta esquerda. Chegando Toninho Cerezo. Alves. Arriscando. E mal. No esporte ganhar é bom, competir é mais importante. Ensine isso a seu filho. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Trabalho de Zico já dentro do campo de ataque do Flamengo. Júnior. O apoio, Carpegiani. Júnior. Evitando a marcação de Marcelo. Júlio César. Boa bola, Carpegiani. Que finta maravilhosa. Júlio César merece o gol. Merecia o gol. E a finta do Carpegiani. A bola parece que não saiu do pé. E o jogador do Atlético passou lotado. No interior da grande área. Vale a pena ver de novo com muita atenção. Tá aí o lançamento. O Alves tá certo. Escorregou. Agora é essa finta. Ele nem saiu do lugar. Os dois gols do Flamengo desarrumaram a casa toda, né? É, você viu. Nós tivemos a oportunidade de empatar. De fazer 2x1. Eles em seguida foram lá e fizeram o segundo e o terceiro. Vamos ver se a gente tranquiliza um pouquinho agora. E ver se faz. Pelo menos empatar esse jogo. Você acha que a sua saída foi justa? Não sei. Eu acho que hoje eu vim vindo bem no jogo. Mas acho que por questões de aproveitamento. Ele quis mudar os dois ponteiros. Vamos ver se dá resultado. A equipe do Flamengo com a posse de bola. Carpegiani. Manguito. Toninho. Tita. De primeira procurava Luizinho. Levou vantagem. Tita. O árbitro não marca nada. E o banco do Flamengo, Joré, reclama muito. Reclama. Coutinho reclama. Levanta os braços. Como que querendo o pênalti. Daqui a visão ao resto do gramado. É um pouco difícil de se definir bem o lance. É, mas a vida do Coutinho mudou muito depois da Copa. A galera lá grita. Coutinho. Coutinho. Ele olha para trás. Levanta o braço. Assim. Meu povo. Estou aqui. Está com a massa o Coutinho. Paulo Isidoro. Só para não parar nenhuma dúvida. O lance aconteceu fora da grande área. Foi visível. Foi claro. Agora a falta ou não é um outro problema. A falta existiu. Não foi pênalti. Foi bem fora da área. Mas existiu a falta. E o placar eletrônico agora dizendo que temos o recorde mundial do teste 437 da loteria esportiva. 88 mil, 88 milhões, 780 mil, 143 cruzeiros e mais 6 centavos. Para você que apostou no teste 437 é muito dinheiro. Record mundial. E começa a chover forte aqui sobre o Maracanã. Criança que pratica esporte desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Está aí o ponteiro esquerdo do Júlio César. Tirando de qualquer maneira Luizinho. Alves. Marcelo. Dario. Cerezo. Foi empurrado. Carpegiano. E marcou a falta. Valquírio Pimentel. 23 minutos e 30 segundos. Segundo tempo no Maracanã. Flamengo 3. Atlético Mineiro 1. Tominho. Tominho. Chamando o quarto zagueiro Nelson. Júnior. Evitou a marcação do Pedrinho. Júlio César. Júnior. Zico tocando de cabeça. Carpegiano. Zico. Prendeu na hora do lançamento. Quando ele viu a perna do Osmar. Zico. Boa bola. Luizinho. Pé esquerdo. João Leite. Outra vez. Salvando o quarto gol do Flamengo. Jogador Osmar. Vai penetrando com muita facilidade o ataque do Flamengo. Vamos para a cobrança do escanteio pela ponta esquerda. Júnior. Aí para Júlio César. Júnior. Júlio César. Torcedor gosta, é claro. Está dando tudo certo. Boa tabela. Foi derrubado sem bola pelo ponteiro Pedrinho. Esse jogador, o Júlio César, já está merecendo há muito tempo uma marcação especial por parte da defesa do Atlético. Ou pelo menos uma cobertura sobre a sua marcação. O Toninho Cereza não tem tempo para isso. Ele joga o seu futebol muito na frente, muito ofensivo. Não dá para voltar e dá cobertura. Ao Alves, que o marca com terrível pavor. Mas o zagueiro central Osmar, deveria cair um pouco mais do lado direito e dar assistência ao Alves. Porque o Alves já está apavorado com o futebol brilhante que está jogando, principalmente nesse segundo tempo. O jogador Júlio César, que agora machucado, vai deixando o campo como você vê aí. Olha, eu acho que vai acontecer agora, viu, Águila. A entrada do Carlinhos é para bloquear mais o Júlio César, a ponta esquerda? Não, não. É bloquear mais o meio e liberar um pouquinho o Toninho Cerezo para ele tentar valer mais gols. Quem que vai sair? Marcelo. Vai sair o Marcelo e entrar o Carlinhos, camisa 15. E se for liberar mais ainda o Toninho Cerezo, é um sintoma de que o Zico terá também uma liberdade maior ainda. O Zico e o Júlio César. Esses dois jogadores estão desequilibrando o jogo nesse segundo tempo em favor do Flamengo. O Zico fazendo uma exibição extraordinária no meio com liberdade e o Júlio César do lado esquerdo. Descida de Vilmar. Andrade. Ainda Andrade. Flamengo por enquanto com 10. Recuperação para a equipe do Flamengo. Lançamento para Luizinho entre a zaga. Limpou, dominou como quis. Golaço, golaço de Luizinho para o Flamengo. Como limpou, ficou clara a situação. Um tirambaço sensacional. Quatro para o Flamengo nesse lançamento de Zico. Um para o Atlético Mineiro. Na marca de 27 minutos do segundo tempo no Maracanã. Outra vez o Zico. Com chance de limpar a jogada. Você vê aí. Lançar bem ao Luizinho que aplicou finta seca. E desferiu o tiro violentíssimo. Sem chance de defesa para João Leite. Vai deixando o campo aqui o jogador Júlio César contra o dia. Não dá mais para continuar, né Júlio? Tá ruim, tá feio as coisas. Onde é que você aprendeu o driblado desse jeito, Júlio? Futebol de salão. Futebol de salão. Futebol de salão. Tá beleza, Júlio. Tá beleza. Só de ruim. Tentativa de Vilmar para a equipe do Atlético Mineiro. Levou Toninho. Cruzamento seria para Toninho Cerezo. E o Flamengo preparando mais um jogador. Carpeggiante. 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 Zico. Tita. Toninho. Tita. Levou a marcação de Hilton Brunes. Toninho. Apertado pelo ponteiro esquerdo, Vilmar. Vai entrar Reinaldo, número 15, no time do Flamengo. Ele é ponteiro direito. Leve o Tita sair da posição. Tá em número 15. É o Atlético com o Pedrinho. E o corte do Nelson. E a bola não saiu. Levantando para a descida de Júnior. E agora sim, entrando na equipe do Flamengo, o jogador Reinaldo. Reinaldo em lugar de Júlio César. Tita vem para a ponta esquerda, Reinaldo vai para a ponta direita. Lembrando apenas que o Júlio César disse que aprendeu a driblar desse jeito no futebol de salão. Então quem quiser aprender a driblar, é só tentar o futebol de salão. Como aconteceu com também o grande jogador Rivelino. E daí muita gente. Carpeggiante. O que é uma característica de um jogo que é praticado numa quadra muito curta. Num espaço muito curto. Tudo bem. Andrade. Antecipação do jogador Osmar. Deixa eu ver aqui o Marcelo. O que aconteceu com o Atlético, Marcelo? Você arrumou toda a casa. De fato o primeiro tempo foi excelente. Nós criamos chances e não soubemos aproveitar. Como o jogo estava muito disputado. Eu acho que está ganhando aquele que soube melhor aproveitar as chances. Mas o jogo foi equilibrado. O Atlético criou tantas chances quanto o Flamengo. Embora no segundo tempo nós fomos um tanto quanto envolvidos no meio campo. Talingo Cerezo. Paulo Isidoro. Antecipação de Manguito. Carpeggiante. Luizinho saiu um pouco antes. Outra vez Paulo Isidoro. Manguito. Toca de cabeça de Carlinhos. Deu arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Trinta minutos do segundo tempo. Quatro para o Flamengo. Três de Zico. Um de Luizinho. Um para o Atlético Mineiro. Reinaldo. Recebendo falta. É bom lembrar para você que o centralante Luizinho veio da portuguesa, carioca. Não é o Luizinho, irmão do César. Lançamento para ele, Luizinho. Chamando o zagueiro central, Osmar. Não entendeu Zico. Toninho Cerezo. Presenteando Carpeggiani. Reinaldo Toninho. Boa bola passada para o lateral direito. E o arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Revolução para Reinaldo. De calcanhar. Toninho. Carpeggiani. Andrade. Já paralisava o Valquim Pimentel, marcando a falta que favorece a retaguarda do Atlético. Toninho Cerezo. Dario. Procurando ir sozinho. Queria a falta. Lateral direito. Alves. Carlinhos. Faltando 14 minutos para o encerramento da partida. Pedrinho. Paulo Isidoro. Apenas como detalhe, a última vez que o Atlético Mineiro perdeu de 4. Ou tomou 4 gols. Foi há 5 anos atrás. Perdeu para o próprio Flamengo. Aqui no Maracanã por 4 a 0. Duas substituições no time do Flamengo. Ramires, número 13, para o lugar de Paulo César Carpeggiani. E a entrada do número 16, Cláudio Adão. No time do Flamengo. Para a saída de Zico. Deixando o gramado Zico. Deixando o gramado Carpeggiani. Duas grandes figuras nessa partida. Nelson. Tita. Colocado pela ponta esquerda. Cláudio Adão na equipe. Rebateu o Toninho Cereza. É bom a gente explicar. Que o Cláudio Adão. Está aí o lançamento para o Toninho. Mas o Cláudio Adão tem reclamado muito. Junto a torcida do Flamengo. Dizendo que a torcida não tem entendido bem a fase que ele passa. Que não é muito boa. Isidoro. Na ponta esquerda para Vilmar. Evitou a saída. Fechando o Dario. Ajeitando o Paulo Isidoro para a esquerda. O Cantarelli. Repetição no toque de cabeça de Dario quando ele lutava com o Nelson. Está jogando o Toninho. Cláudio Adão se mandou para receber. Lançamento é para ele. Evitou a saída. Boa bola para Reinaldo. Tentando a finta do ponteiro direito do Flamengo. Dividindo um pouco mais duro o Toninho. Carlinhos. Tieta. Osmar. Lateral Alves. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo ano 1 da criança brasileira. Aí a festa do torcedor com a bola do jogo. Tem gente dizendo que não vai devolver não. Alves. Mas é um ato... Não é muita coincidência. Mas o Zico deixou o gramado. O Catechiani também. O torcedor também deixou o estádio. Toninho, Cerezo e Cantarelli. Nas arquibancadas faz que o jogo terminou. Todo mundo saindo. Além do Pelé que saiu no intervalo. Certo. Cláudio Adão. Cerezo. Júnior. Cláudio Adão. 35 minutos. 10 para terminar. 4 para o Flamengo. 1 para o Atlético Mineiro. Tocando de primeira Cláudio Adão na ponta direita. Recebeu falta o ponteiro esquerdo do Vilmar. Carlinhos. Malpedrinho. Ramires. Andrade. Adão. Nelson. Ramires. Boa. Finta de corpo do jogador Andrade. Lançamento foi de Toninho para Cláudio Adão. Cerezo pelo Atlético. Recebeu falta. Jogador Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. Levou. Ganhou bem o lance. Já na grande área. A Paulo Isidoro. 3 do Flamengo contra a Paulo Isidoro. Pedrinho. Vilmar. Fintou bem. Pé esquerdo. Toninho dividiu. Lançamento é rápido de Reinaldo. O Atlético já está a 2 minutos no campo de ataque. Carlinhos. Tita. Alves. Pedrinho. Ganhou esse canteio. 37 minutos e 30 segundos. Segundo tempo no Maracanã. Flamengo 4. Atlético Mineiro 1. Closamento de Alves. Andrade. Repare só. O Júnior jogando no Miolo. Ainda o Atlético. Vilmar. Na trave. Cantarelli estava totalmente batido. Pedrinho. Nelson. O chute na trave foi de Vilmar. Ramires. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Lançamento de Júnior para Cláudio Adão. Quem sabe. Gol. Cláudio Adão. Quem sabe desencantando no Maracanã. E um gol plástico. Um gol bonito. 5 para o Flamengo. 1 para o Atlético Mineiro. Com uma bola colocada em profundidade. De Andrade para Júnior. Daí para Cláudio Adão. Como veio. Bateu. Pegando o ângulo superior esquerdo. 5 Flamengo. 1 Atlético. 39. Mais uma vez. Aberta a defesa do Atlético. Permitiu a penetração livre de Cláudio Adão. Para na saída do goleiro. Observe só. Agora que está chegando o Osmar. Quando ele já engatilhava para chutar. É que aparecia o último zagueiro. O zagueiro que sobra na defesa do Atlético. Mas não em tempo de neutralizar o chute do Cláudio Adão. Está aí o Atlético Mineiro. Tentando levar Toninho. De presente para Andrade. Totalizando 38 partidas invictas do Flamengo. Flamengo que está topando um desafio com o campeão brasileiro. Guarani Futebol Clube da cidade de Campinas. Luizinho. Logada de alta categoria. Ramírez. Se quiser outra vez Luizinho. Luizinho. Virando o jogo na direita para Reinaldo. Ainda força o Flamengo. Cruzamento para Cláudio Adão. João Leite. O problema do jogo com o Guarani é que o Flamengo quer dar 600 mil cruzeiros para jogar aqui. E o Guarani quer 30% sobre a arrecadação. Paulo Isidoro. Menos de 5 minutos para terminar este grande espetáculo. É claro. Pelé. Zico. Categiani. Cerezo. Isidoro. 6 gols. Está muito bom. Pedrinho. Cerezo. Virando na ponta esquerda. Vilmar. Ele e Toninho. Saiu finalmente o cruzamento para Darío Cantarelli dominando. Júnior. Andrade. Detalhe da torcida do Flamengo cantando para o Atlético naturalmente. O O Minas Gerais. Luizinho. Andrade. Luizinho fugindo em condição legal. Legal. Vai para a cobertura. Zagueiro central. Osmar. Tirando de primeira Luizinho. Reinaldo. Recuperação para o Atlético Mineiro. 41 minutos e 40 segundos. Paulo Isidoro. De presente para Cantarelli. Mesmo chovendo no Rio de Janeiro a temperatura se mantém a esta hora. 23 horas e 14 minutos. 28 graus. Cláudio Adão. Tita. Andrade. Passando para Toninho. 42 minutos e 20 segundos. Daí para Júnior. Cláudio Adão. Livre, livre. Passou Toninho. Cláudio Adão. A ponta direita para Reinaldo. Saiu o cruzamento para Cláudio Adão. João Leite. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Criança. Daril. Está ficando difícil para o Daril. Ele prometeu fazer dois. Já que está difícil do lado de cá. Quem sabe do lado de lá ele consegue descontar. Mas você que acompanhou com atenção esta partida. Deve ter notado como se vira um jogo com incrível facilidade. O Flamengo relativamente acomodado no primeiro tempo. Permitiu o domínio por parte do Atlético nesse primeiro tempo. Entrou no segundo tempo, como se diz na gíria, voando em campo. Uma velocidade incrível. E jogando tanto ofensivamente. Que não pôde nem mesmo ser testado. Ser posto à prova. Novamente a sua defesa e o seu meio de campo. Que tanto falharam no primeiro tempo. Aí o Flamengo Toninho. Seria para o Júnior. Além do mais, e complementando. A média de aproveitamento de chutes a gol do Flamengo neste segundo tempo. Foi simplesmente excepcional. Chutou seis bolas contra o gol de João Leite. E fez quatro gols. Além de todo o domínio e de toda a velocidade que mostrou. Daril. 44 minutos e 20 segundos. Ainda Daril. Parcou a falta, Valquim Pimentel. Cotinha que está. O técnico do Flamengo, diz para os amigos da Rede Globo. Basicamente, qual foi a diferença do Flamengo com o Pelé e sem o Pelé, Cotinho? A atitude em relação ao partido. No primeiro tempo, era um jogo de festa. Um jogo de atração. Um jogo de... Até, digamos assim... De veneração ao mito. Os jogadores do Flamengo todos procurando o Pelé, procurando fazer o possível. Posições invertidas no ataque. O Zico como centroavante, que não é a sua função. E o meio campo do Atlético conseguiu com isso mais um homem, que era o Cerezo sempre livre. No segundo tempo, o Flamengo entrou arrumado. Entrou dentro do seu esquema e conseguiu isso que você viu aí. Mas que eu via dois tempos distintos em que o Flamengo fez a festa no primeiro tempo e jogou futebol no segundo. Flamengo com o Reinaldo. Tita. Tentando o Reinaldo. Ainda Tita. E o Valquim Pimentel já marcava um empurrão. Pega lá, pega lá. 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado. Vai terminar a partida do Maracanã. Flamengo 5. Atlético Mineiro 1. Vai levantar o goleiro João Leite. Alves. Lembrando que teremos um Atlético e Flamengo no Mineirão. Com a volta do grande centroavante Reinaldo. Outro grande espetáculo de futebol. Este terminou. Flamengo 5. Atlético Mineiro 1. Com a presença de Pelé. Com os gols de Zico. Com Paulo Isidoro mostrando futebol. Enfim, um grande espetáculo. Com o espetáculo de gala. Que a Globo mostrou para você. Criança que pratica esporte. E respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira.